Gustavo Lima testa positivo pra essa doença aí, que eu não gosto nem de falar o nome. Confere o que tá acontecendo com o embaixador e outros cantores. Tá complicado, hein? Roda a vinheta! Em 2022. Aô, Tri Bonito! Bom, eu sou o Milheiro Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixando aí no like aí, rapaz. Vamos atingir aí 2 mil likes neste vídeo. O like é muito importante pra este vídeo chegar em pessoas. E não conhece o nosso trabalho. De antemão já vou desejar aí feliz 2022, muita saúde, paz, prosperidade, que vocês possam realizar todas as suas metas. E que papai do céu continue abençoando e protegendo vocês aí, tá bom? E acompanha a gente aí em 2022, que esse cenário aqui vai ser outro. Vamos incluir outros quadros aqui no TV Meu Sertanejo. E muitas outras novidades. Acompanha a gente lá no Instagram também. Ó, já comenta aí, como eu vejo todos os comentários, comenta aí o que você quer ver no TV Meu Sertanejo aqui em 2022. Isso mesmo, turma! O nosso embaixador, Gustavo Lima, acabou de testar positivo aí para a Covid-19. Ele que ainda não tinha confirmado durante todos esses dois anos de pandemia. A gente não sabe se ele pegou ou não. Porém, foi a primeira notícia que o embaixador acabou sendo infectado por este vírus que por dois anos parou o Brasil e continua parando, né? A gente está voltando aos pouquinhos. Porém, é algo preocupante porque é algo que está voltando também. Pelo menos no mundo inteiro, os casos estão subindo. E está preocupando algumas pessoas. Porém, essa nova cepa, podemos se dizer que ela não é tão forte quanto as primeiras cepas que as pessoas ficavam internadas e tudo mais. É lógico, é um vírus, né? Cada organismo reage de uma maneira diferente. Mas essa nova cepa já não é tão letal como as primeiras. Vamos falar aqui sobre o embaixador, que esse canal aqui, ele também é um canal de notícias sobre a música sertaneja. Além de quadros, curiosidades, composições, tudo. A gente noticia muita coisa sobre o sertanejo aqui e no nosso Instagram. Então, Gustavo Lima foi diagnosticado aí com esse vírus. Nessa quarta-feira do dia 5, a informação foi divulgada pela equipe do cantor no Instagram. Ele está em isolamento em casa e não apresentou sintomas. Graças a Deus. Então, o embaixador está bem, tá, turma? Ele não está internado, está em casa descansando e se medicando, né? A Balada Music, escritório do cantor Gustavo Lima, comunica que o artista acaba de testar positivo. Em virtude disso, ele não participará na noite de hoje, do dia 5, do evento Futebol Solidário de Marrone e Amigos versus a fome na cidade de Buriti Alegre, Goiás. Informamos ainda que o Gustavo Lima está assintomático e cumprirá o isolamento em casa, diz o comunicado. Uma pena, né, turma? Porque hoje vai ter o futebol, se você não sabe, liga na TV Band hoje de noite e vai ter o futebol aí, vai ter vários sertanejos, o Marrone, vai ter o Leonardo, vai ter o Felipe Araújo, não sei se o Zé Felipe vai participar, só sei que vai ser muito massa, o embaixador iria participar. Porém, mesmo assim, né, turma? Vamos assistir aí, vamos dar moral pra Band. Tá dando uma moral aí pros cantores sertanejos. Já falando do embaixador, os shows programados para o dia 7, 8 e 9 de janeiro, na cidade de Caldas Novas, Uriri e Guarapari, no Espírito Santo, respectivamente, serão adiados e as novas datas divulgadas em breve. Agradecemos pela compreensão de todos. Encerrou aí a nota da equipe do balada, né, a equipe do Gustavo Lima, e o Gustavo também acabou compartilhando, publicando lá no seu feed, no seu story, no Instagram, tá bom? Além do embaixador, o Israel da dupla Israel Rodolfo também detectou aí pra este vírus. Saiu a notícia hoje, turma. Israel da dupla com o Rodolfo e a parte da equipe estão infectados. E adiaram os shows, logo estaremos de volta. O cantor Israel da dupla com o Rodolfo e parte da equipe da dupla testaram positivo para este vírus. A informação foi publicada nas redes sociais da dupla na noite desta terça-feira. Conforme o comunicado, o sertanejo está apenas com sintomas leves e seguindo tratamento em casa. Graças a Deus, né, turma? Abre aspas. Galera, estou bem. Em casa, isolado e com sintomas leves só. Obrigado pelas mensagens. Logo estaremos de volta. Se cuidem, escreveu o cantor em sua rede social. O comunicado disse ainda que os integrantes da equipe do sertanejo também estão com sintomas leves e isolados em suas casas. De acordo com a assessoria de imprensa, o Rodolfo também fez o teste de PCR, RT-PCR, e o resultado não foi reagente. Então ele não está infectado, tá, turma? A equipe da dupla informou que os shows que aconteceriam nas cidades de Linhares, Espírito Santo, no dia 7 de janeiro, e Guaraparim, Espírito Santo, e Cariacica, Espírito Santo, ambos no dia 8, e João Pessoa, na Paraíba, no dia 9, serão adiados. Também os dias 7, 8 e 9 aí. Muita gente fazendo shows no Espírito Santo. Muito legal, né? Vem essa movimentação. Não sei se é a mesma festa. Acredito que possa ser, né? Não são os mesmos lugares com o embaixador, mas está tendo muito show lá no Espírito Santo. Muito legal isso. Sucesso continua a notícia aqui. A música Batão de Cerejo ganhou no último domingo, né? Legal falar sobre isso. No troféu Música do Ano, né? Nos melhores do ano do programa Domingão do Hulk. Pela TV Globo. A composição dos parceiros Elcio de Carvalho, até sei, até de cabeça. Kitu, Léo Soares e O Papadinha. A música acabou ganhando da música Recairei, de Barões Apisadinha e Baby Me Atende, de Matheus Fernandes. Lembrando que a votação desta categoria, acredito que da premiação do Domingão do Hulk, 100% foi votação popular, turma. É uma premiação, inclusive, que é muito, como posso dizer, valorizada pelos artistas, porque é o principal prêmio da TV Globo. Temos o prêmio Multishow, que todo mundo fala que é o principal prêmio da música popular brasileira, que a gente sabe que não é bem assim, né? Da popular música brasileira, mas é o, no momento, maior prêmio aí do Multishow, que inclusive, no último ano aí, a gente fez um vídeo, inclusive, sobre isso. Não foram muito bem, né? Na escolha dos, tanto dos candidatos e tanto dos vencedores. Mas, enfim, eu acho que a dupla Israel Rodolfo merece, porque, sem dúvidas alguma, Batão do Cereja foi a música de 2021, vocês não concordam comigo. E já falando sobre o Embaixador aí, melhoras pro Gustavão, pro Embaixador, tá na sua casa sendo medicado, tá tendo um descanso aí, né? Pra se recuperar desse vírus marnito. E é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. 2022, vamos voltar com tudo aí, turma. Aguardem muitas novidades aqui no TV Meu Sertanete, tá bom? Tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho. Vamos!